Eu consigo dar ele a mim mesmo? Não, então sabe Esta merda não é suposto de ser resistente a debuffs Era Supostamente I see my friend I see you Ok, é o tanque que tem uma Barakial Axe 9 Há 8 Há 8 Há 8... é o quê? Há 8 Estou a avançar outra vez? Mãe, não vou conseguir fazer os 10 pontos para receber os marcos Não é suposto estar esta merda a dizer resistente a debuffs, não estou a perceber Tô a ver que a sala acêbe é OP, foda-se Bom, olha a fiar outra vez. É suposto que está bem. E é uma wonderworn. O quê?